Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ah mano, sério isso velho Porra velho, moto chata mano Na moral Tomou adrenalina, esse cara doidão Olha que gira Bota a cabecinha aí, Zé Ruelo Olha que legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse cara vai ter que descer. Meu amigo, tá tenso o bagulho, hein? O cara aqui e o lá em cima. Na verdade o cara tá safe lá, né? Se o cara passar pra lá, eu tenho que sair atrás. O cara vai ter que descer esse cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.